Não vai chegar para trás de 4 Não vai dar para a cabeça Poxa Porra Porra Porra, amiga Caraca Eu não estou avisando A Rosetta se enjoga Eu não quero cair Porra, a gente está vendo as viadinhas Nossa senhora Pula A Rosetta se enjoga Eu não vou ficar para a cabeça Vá uma rapa Vá uma rapa Porra, que? Teto queimado Que eu vou ficar Não sei Vamos lá Tem 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 Obrigado.